Olá, amiguinhos! Olá! Que imitação. Beleza? Beleza! Aqui é o Patife e os seus amigos. Oh! Fala, galerinha! A gente tá aqui hoje com o Cauê! Auê! Fala, galera! Belezam... Belezam... Tinha uma intro que era simples. Fala aí, galera! Beleza... 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 Era do Neo, era do Neo. Beleza... Beleza... Eu posso ir da parede, né? Eu posso, né? Descense, então. Rode no coração. Nossa! Caralho! Beleza! Comenta aí, velho, o que você vai fazer. Tem um drone aqui. Os inimigos localizaram uma bomba. Mano, a gente pegou... Esse é realmente o pior lugar, velho, pra proteger a bomba. Aqui, ó, uma merda. Nossa, é muito merda aqui. Nossa, tinha fechado tudo aqui. Nossa, caixa de som, velho. Perfeito. Eles estão vindo aqui, eles estão vindo aqui. Eles estão vindo aqui. Eu vou ficar aqui... Ele subiu aqui, subiu aqui. Entendeu? Tá bom. Ó, boa, vou botar um bagulho aqui. Tô na porta principal. Tem barco de mim. Ah, não! Cuidado! Tem resled. Caralho, mano. Eu sempre esqueço que eu tô sem C4 nessa porra. Eu quase coloquei um escudo, mano. Ainda bem que falhou essa porra. É, ainda bem que eu... Gente, na Aspen, se alguém conseguir ir por cima... Odris, você não consegue subir lá e dar a volta por cima, velho? Os caras tão muito traídos. Vou jogar uma smoke. Eles estão do lado de fora. Do lado de fora, na portinha da Ali. Ó, detei um ali, mas tomei tiro pra caralho. Ai, tomando muito tiro, velho. A Ashe ali, caralho, entrou. Porra. Tô mandando tiro dos dois lados, mano. Ah, ela veio por cima. Olha isso, velho. Que bosta. Tô de olho, tô de olho. Dries, eles estão na sarinha do lado da Ali, mano. Nossa, sério? Como que foi isso? Deixa eu ver se aqui o que é? Ah, ele tava do lado da porta por dentro. Aí, aí, aí. Espere, espere. Na sua frente ali, velho. Aí. Não vi. Não consegui ver. Tava surpreso pra mim. Ah, mano. Fazer o quê? Tá plantado. O que a gente faz? Tá correndo na direção dela por meio da fumaça. É? Que porra, velho. Foi engraçado. Foi, pelo menos, foi engraçado. Olha lá. Sergiu como uma fênix, mano. Cara, eu quero adeus, velho. Se o estereotriz não tivesse morrido, ainda daria. Ela raquibar, mano. Não consegui fazer, não. Porque você tinha que... Naquela situação ali, você tinha que vir por cima. Por cima, dar a volta por trás dos caras e matar eles. Só não tem como, né. Isso é um manjadeiro desse jeito. Não, não tinha o que fazer, não, velho. Aquele spot, não tinha o que fazer, não. Era só esperar a derrota, né. A gente tava muito preso ali, cara. Fechou muito o negócio. Não, não. O ruim dali é aquela portinha, mano. Tem três janelas naquela salinha ali e é bomba. É só o cara entrar, armar aquela porra e sair, tá ligado. E aí? Ficar do lado de fora. É. Ainda... Mano, eu deslanchei, tiro lá. Dei tiro pra caralho. Não matei... Não matei um, velho. É, dá raiva porque se sou eu de escudo ali naquela situação, eu... O tiro do cara vara e pega na minha cabeça. O cara de escudo não acerta um, velho. Tem que ver que o senhor da puta vão pegar a garagem enquanto a gente pega esse lugar horrível. É, garagem. Sério? Uhum. O drone localizou uma bomba. Não, não é garagem não. É garagem? Nossa. Que merda. É garagem e um vinhedo. Não tem ninguém de ter mais também. 10 segundos. 5 segundos. Deixa o caminho parar daí, Toi. Guarda aí. Isso é complicado, senhor. Isso é complicado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Nossa. Fazer igual campeonato. Não adianta ir por lá não. Tem que ter um... Tem que ter um barulho de vinho, mano. Tem que ter um barulho de vinho, mano. Abriu uma kill. Eu sou eu. Boa. Boa. Preparando o drone de choque. Porrada de mil. Tive aqui pra entrar com uma caiminha, essa é uma merda. Peraí, 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 peraí. Ah. Não. Tem gente aí, o potife? Não, pra descer, pra descer, pra descer. Pega um carrinho aí, Cauê. Tô largou o carrinho? É. Tô carrinho tá lá embaixo. Se não se pega de novo, você consegue pegar ele no show. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Cara, senão, filho, pé. O carrinho tá... Tá bom ali. Se eu tirar, fodeu. Tem um cara até de jet ski. Ah, deu uma cancela no cara lá, velho. Tá lá, tá. Pode agarrar. Isso aí mesmo, no fax. Matou no fax. Ai, nas costas, 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 no fax. Da hora, Cauê. O Cauê matou vocês dois, mano. Nossa, velha. Matou o cara, pelo menos, Cauê. Me matou... Não sei, mano. Não, não matou não. Você matou só nos deixa. Nossa, mano. Desculpa, mano. Metralhei. Boa, Cauê. Compensou, querido. Compensou. Galera, tem alguém que tá aí. Tá vocês três, mano. Tem um cara no fundo do negócio aí, estéreo. Nessa direção mesmo. Ele tá encostado na parede lá, velho. Alguém mandou fios no carrinho do Cauê, né? Eu fui eu. Eu fui eu. Eu fui eu. Eu fui tentar ver se o cara saia do lugar. O Cauê mandou uma bomba do Cauê no carrinho do Cauê. Alguém tem granada? Depois de matar os dois amigos do Cauê. Não, eu tô... Alguém tem granada? Eu fui avistado. Oh, fuck. Rebonda munição! O cara tá ali atrás, hein. Ele planta a bomba do lado ali. Cauê, os buracos ali atrás da bomba, Cauê. Os buracos atrás da bomba, Cauê. Caramba, meu Deus. Põe esses negócio aí, Cauê. Fica tranquilo. Se ele vier, eu falo. E planta a bomba aqui, mano. Ele tá vindo, tá vindo. Ele tá vindo. Calma, calma. Ele tá lá atrás ainda. Planta aí, planta aí. Não dá pra plantar aí? Ele tá lá no cantinho. Ele tá lá no cantinho. Se você jogar uma granada atrás, o jet ski, você mata ele. Boa, boa, boa. Ele correu, correu. Para, correu. Para, correu. Para e sai, para e sai. Corre, corre pra cima. Corre pra cima, corre pra cima. Ai, ai, ai. Estelle, ele vai desarmar, ele vai desarmar, Estelle. Vai desarmar, ele vai desarmar. Agachou, tá desarmando. Deu primeiro, segundo. Caralho, velho. Estelle, eu vi vocês dois se matando agora ali. Minha, nossa senhora. Eu quase matei o Estelle. Eu vi na hora que o Disney foi atirar, eu vi o Estelle. Estelle, a gente tá dando pré-fire, mano. Vai ficar defuso o bagulho. Estelle colou a COG dentro do maluco. Estelle colocou a COG aqui no cara. Mano, matei dois caras do meu time, desmatei meu carreiro, fiz tudo nessa partida. O que aprendemos hoje é não confiar no Cauê. O que aprendemos hoje é não chamar o Cauê pra jogar. Mano, sabe o que que é, mano? É que vocês são um time profissional. Vocês tem que ter esse quebra, tá ligado? Pra dar graça, né? Senão fica muito fácil. Mano, galera, a gente tem a lenda aqui no nosso time. Você tá entendendo isso? Você precisa jogar com um cara que vai te matar. Vai matar o próprio time. Faz sentido mesmo. Ô, vai tomar no cu. Sério? É sério mesmo que a gente pegou mesmo esse pote lixo? Cara, eu gosto assim. Eu sou bomba. Nossa, tá maluco. Quero morrer. Ah, você quer morrer? Pera aí. Não, não, Cauê. Foi tudo brincadeira, Cauê. Eu caí. Eu caí. Carrinho, gente. Deixa o carrinho, não. Eu tava tomando cuidado pra não atirar em alguém, né, mano? É, fez bem. A gente tava muito colado. Ô, tô sendo avistado. Tem mais um aqui. Vai ser muito fácil. Matei. Mano, jogam muito esse jogo, mano. Escondido. Fui avistado de novo. Vocês tá perto, mano. Pegaram. 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 Pegaram as bombas, mano. Tem eu na cozinha, gente. Cauê. Cauê. Cuidado, Cauê. Tira a cara dessine, Cauê. mano. Tem um cara caído, meu, para o Gil. Tô caído. Rastreando inimigos. Tapete de boas-vindas pronto. Aonde tá caído? Ó, tá lá na janelinha ainda. Jogou um carrinho da canela de novo. Jogou um carrinho da canela. Nossa, eu não gosto de doze. Sai daqui. Sobe, 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 sobe. Vai lá no estéreo. Tá caída. Tô indo aí, no parque. Tô indo aí. Ah, estéreo, caralho. Ai, o Glad ali na janela. Filha da puta, é muito cagado, mano. Tô indo aí, tô indo aí. Não, mas mata ela primeiro. Fica, fica todos vocês aí dentro, mano. Onde ela tá, onde ela tá? Fica todos vocês aí dentro, só olhando a bomba. Mano, fica todos vocês aí dentro, só olhando a bomba. A bomba tá aqui, é. A bomba tá aqui. Fica dentro desse quarto aí, fecha o quarto do quarto que fica aí dentro. Ah, me pegou. Me pegou na janela ali, gente. Na janela do quarto do lado aí. Caralho, mano. É, fecha as portas que fica aí dentro. Vai, vai, vai. É Blitz, gente. É Blitz. Já posiciona a bomba e os caralho. Não é Glass não? Não, Blitz tá no quarto do lado aí. Ainda restam agente inimigo. Fala em sinal, a janela da esquerda não faça isso aí. Entrou, entrou. Boa time. Aí, caralho. É só jogar em equipe e o Cauê não matar ninguém. Porra. Mas perdão, mano. Tô jogando mal mesmo, mano. Fica tranquilo, querido. Daqui a pouco você volta. Mano, é fase, né, velho? É tipo jogador de futebol. É fase. Não, não dá. Você quer ficar um mês jogando só Minecraft, aí quer voltar pra cá pra se divertir. Não, não adianta. Tem que, sabe? Trabalho. A mira tá como? Não tá cavala, velho. A mira tá little pony. A mira tá little pony. Ursinho carinhoso. Eu ia pegar o Thatcher, mano. Fala um bicho aí do Minecraft. A mira tá... Um bicho? Fala móvel. Fala móvel. A mira tá creeper. Que lindo. É, creeper é o símbolo, né? Do Minecraft. Nossa, nossa. Será que é mesmo? Eu sei que o símbolo do Minecraft era o Monarch. Na verdade é o Venom. É o Venom. Depois o Monarch. Os dois melhores youtubers do mundo. Desculpa. Ah, beleza, beleza. Suave, Pati. Desculpa, eu amo os dois. Pegaram a cozinha? Vamo lá. Ô, Pati, fala um youtuber que você mais curte no YouTube. Venom Extreme. Ah, beleza. O quê? Ué, eu não posso ter um ídolo? Não. Não, é verdade. Ah, você achou que era você, Cauê? Você achou que era você? Ficou triste. Não, eu gosto muito de você, Cauê. Mas, mano, você não tá se comprando com o Venom, né? Porra. Não, eu também... Não, isso é verdade. Eu curto o Venom pra caramba. Não, mas não. 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 Não, mas você tá falando isso. Pior que eu sou o maior fã do cara. Eu sou muito fã. Eu não sei o que você tá achando que eu tô zoando. Eu tremi o dia que conheci o Venom. Opa, cara marotado. Mano, juro. Ele me chamou de maldito. Foi o melhor dia da minha vida. Derrubei um cara. Derrubei um cara. Despreet agora. Ah, gris. Joguei meu carinho, você jogou sua carinha. Puta. É, eu joguei pra finalizar o treino. Tudo bem, tudo bem. C4, tá aqui na janela. Da esquerda, viu? Da esquerda ali. Faz rap, eu vou. Tem muito tiro no pé da Froth. Fora, ele tá até uns 20. Eles vão deixar a bomba contigo aqui. Você derrubou o desativador. O desativador foi recuperado. Meu Deus, calmei. Desculpa. Ainda bem que eu sou ruim, velho. Nossa, juro que a minha vida... Passou por um minuto. Fica aí, velho. Vai, vai, vai. Deixa ele apassar a gente virar o comentário. Deixa ele apassar a gente virar o comentário. Fala pra todos os desativadores. Vocês acharam uma bomba. Ah, velho. Eu deixei o cara cair do Brasil. Não, não tá caído, não. Eu já tô vendo um cara, ele fechou o buraco aqui, velho. A Froth tá aqui dentro da B, dando tiro pra cima. Eu tô tentando pegar a Froth, mas... Tem um cara na direita no final, mano. É, eu sei. Eu tô morrendo de medo dele, na real. Ah, a Froth me pegou nas costas, velho. Ela deve rushar em mim. Ela rushou em mim, rushou em mim, rushou em mim. Gente, ela tá fora do negócio. Ela tá em cima de mim, ó. Ela tá em cima de mim. Nossa! Aê, garoto. Boa, time. Ela quis brincar com você, né, mano? Ficou olhando pra tua cara logo. Como é que você não ganhou no bagulho? Ele destruiu. Estobrou no ar. Porra, time. Que vitória bonita. Aí sim, caralho. Não, dá vontade de jogar mais. Puta vida. Come принцип a ter ela. Eu amo. Obrigado.